Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Pulga trazendo pra vocês mais um vídeo pro canal Uncle Daddy E hoje eu tô trazendo esse joguinho aqui ó, Happy Game Que conta as histórias de um sonho alucinado desse curizinho aí ó Ele vai cair num sono provocado por uma criatura E aí a gente vai ter que resgatar os brinquedos dele nesse sonho Durante o sono É muito louco, vocês vão ver, é muito louco Tem coelhinhos, tem sangue, tem cabeças, tem um monte de monstro Bizarro o jogo, bem psicodélico Então dá o seu like, se inscreve no canal, clica no sininho e bora jogar Então o jogo começa aqui ó, tá escurão aqui no quarto do guri A luz da lua ali, ele tá desenhando e a gente clica nele pra ele dormir E é aqui que começam as paradas doidas do jogo O jogo é doido, as vezes ele tem lógica, as vezes não tem lógica Tu tem que seguir, só isso E é tudo no mouse, é tudo point and click Olha aí Ó, a mãozinha ela fica fechada, quando abre ó, é que a gente pode interagir ó E a gente arrasta ele pro lado ó Pode ver a mãozinha vira um bonequinho andando ó Que legal E esse jogo é da Manita Design, um estúdio que faz uns jogos muito bacanas São bem bonitos, bem doidos também Mas são muito legais de jogar São bem inteligentes assim Ó, que nem aquela, tem um vulto aqui, tem um vulto ali, não dá pra mexer Tem um presente O que que faz? Desembrulha o presente, óbvio Olha um gatinho Ali ó Opa O gatinho ficou meio macabro agora Olha a mãozinha ela some as vezes, ela só aparece quando pode acontecer alguma coisa Tchau palhacinho Opa Eeeh, beleza Você é um bichão ali de dentro Olha, apareceu uma matrosca aqui Matriosca é o nome, né É tudo bem óbvio, as coisas acontecem e tu clica Mas em outros momentos é tudo nada óbvio também Tipo, não é óbvio que apareça um sininho aqui Aí agora ficou tudo sangrento Eita, porque era O que que esse gurizinho andou comendo e bebendo pra ter esse tipo de sonho É só o que eu me pergunto É uma criança O que que passa na cabeça de uma criança pra ter um sonho desses Olha aí Viram só? Apareceu ele espetado ali Olha, achou a bola dele, ó Olha, uma lembrança Olha, ele brincando no parquinho e veio o gurizinho e roubou a bola E viu, apareceu a cara do monstro mau ali do sonho dele Olha, só que o monstro ele tá sempre feliz com a tristeza dos outros, ó Eu acho que é por isso que se chama Happy Game Vamos lá pegar a bolinha então Nos focos de luz vai aparecendo umas sombras, ó, da bolinha Eita Ó, outro troço bizarro O que que umas cabeças de palhaço pendurado com botãozinho e que ficam vermelha Caramba E tem uma cabeça de urso ali Tá, será que dá pra botar aqui, hein? Aí, ó, fez sentido, ó Ó, tu pode dar as coisas pro bonequinho pra ele agarrar Aí Ah tá, gente, tem a cabeça do boneco de pau, ó Ó, eles tão mandando ir pra lá, então vamos Vamos lá ver o que que tem Outra cabeça de palhaço Tem nada Tá, só que a gente não pode levantar, né Pra gente, pra funcionar, a gente tem que abaixar uma Ah, é um macaco, ó Ah, e aqui tem a cabeça do macaco Fechou Certinho Tá, e aí Ah, eles tão fazendo uma musiquinha, ó Show, hein É, até eles ficarem bizarros, né Tudo nesse jogo fica bizarro Ó, um gongo, ó Esse jogo é bastante repetição Tem muitas coisas que tu tem que ficar repetindo, repetindo, repetindo Eita, troço louco Se vocês têm fotossensibilidade Nem é bom jogar isso aqui Vocês viram que o jogo pisca muito Tem muita cor e pisca pisca Reflexos Flashes Vamos atrás da bolinha de novo A gente vai pegar essa bola Olha o ursinho Tinha um ursinho no quarto dele Ui, ali o porcão Comeu a bola Ó A gente tem que tirar a bola de dentro Olha aqui Eita É uma alavanca E vai abrindo a cabeça do porcão Uia Que isso Um caveirão ali Não abre mais, não Será que o outro, então? Aí, ó Tá saindo um caveirão ali Com um olho só Oia Como assim, mano? A própria mão da própria caveira arranca o olho Olha que doido Não faz sentido isso aqui Olha aí Que piração Ele se vê se partindo em dois Ele vê ele mesmo se partindo em dois Que doideira Isso é só o começo do sonho, hein Olha outras crianças brincando Ah, claro A lembrança dele era no parquinho Então ele deve estar passando pelas lembranças dele E por isso esses vultos Só que as crianças estão meio que perdendo a cabeça ali Não sei se ele viu isso na real Tá 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 Uma bonecona Que tá com a bola dentro Ah Ah, olha aqui, ó Mexe o bracinho, ó E esse aqui? Esse aqui estica Ah, acho que saquei, ó Na carinha ali, ó Tem a mãozinha, ó Aí, ó Não encaixou? Aí, agora encaixou Então aqui é a mesma coisa, ó Vou encaixar a mãozinha Tá Aí Opa Aí, beleza Tá aí agora Ah, gente Olha ali que doideira Caiu lá, pelotita Vamos pegar Corre, corre, corre Antes que a boneca Resolva querer pegar a gente E ela quer Carambolas E ela ficou mais bizarra do que já era Olha só a cara dela Corre, gurizinho Vai pegar tua bola Olha o bicho vindo atrás de ti Ele tá acelerando Olha os bracinhos Quase Vamos, bonequinho Podia correr Olha a bola Na cabeça Quem é que jogou essa bola na cabeça dele? Ó, mais crianças Patinhos Cavalinho Cavalinho Mais criança Patinho Criança perdendo a cabeça Muito bizarro esse jogo Rap game, mano Não parece muito rap Olha aí, sangue agora Eita, só piora E a bola caiu bem dentro daqueles maios sanguentados ali, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Tem um negócio pulando Então já dá pra sacar aqui, né Ó Tá E esse aqui onde queria, no cavalo, né Parece um cowboy Ah, tem uma cordinha Ó, vamos dando mais força pra ele Pocotó, pocotó, pocotó Bem rapidão Olha aí, o cavalo ficou em cima do cavaleiro Ó, fica tocando É trem Esse aí não precisa nem elaborar muito a ideia Ah, esse aqui é da bolha, ó Cogumelo Um livro Uma maçã com espeto Um martelo Uma marreta com lança de caçar vampiro, viu só E aqui um chaveirinho de pata de coelho Uma xícara de café com uma árvore dentro Um linguão Ó, uma chavezinha O que que poderia precisar de uma chave aqui? Carrinho, né Um carrinho de corda Faz sentido, né Vamos dar corda nele, então Vai, carrinho Campeão Olha, ele trouxe uma cabeça de bicho De cachorro De coelho Vem pra cá Aí, show E aqui, pessoal Tem uma parte que a gente pode interagir com o bonequinho Ele agarra as coisas, ó Se tu deixar o alcance dele, ó E aí ele ajuda a gente Vai, carrinho Vai, vai, vai Força, força que tu consegue Tu é campeão Aí, soltou a cabeça de bicho Aqui Olha aí, era tipo um cachorrinho, ó Ó, viu A gente clica e ele dá a dica, ó Não O olho não A garra não A mãozinha do Mickey não Ah, baqueta sim, ó Ah, baqueta Tambor, né É óbvio Vamos bater o tamborzão Olha aí Tá sendo o bicho de dentro Cai, bichão Aí Isso, pega E o bichão E o bichão não quer soltar a cabeça do coelho Ah, soltou Deu, resolvido Tem um outro bicho aqui, ó Então vamos colocar nesse Só pode Era o único que faltava Aí Um olhão Um sorrisão Um olho fechado Um sorrisão maior ainda E uma cabeça de boneca É isso aí, ó E voltou lá a cabeçona do coelho Show Tá, e agora a boneca Eita O cachorro comeu Ei Por que Carambola Sai um bicho de dentro da cabeça dela Quando tu puxa os braços Mas isso aqui é um cubo, né E é um cubo do cubo mágico É bem Tranquilo esse aqui E esse aqui, pessoal É uma pegadinha Saca só Onde é que tá a bolinha? Ali, né Então a gente viu que tá no meio Aí tu clica aqui, ó Não tá Tu nunca vai achar Se liga na dica que ele vai dar agora Na próxima, ó Ó, vamos clicar em qualquer um Já, já ele vai dar a dica Se liga no chapéu dele Ó, tá na esquerda Ele vai de novo, ó Foi lá pra direita Mas não dá, viu A gente nunca ganha Esse aqui é impossível Ganhar Onde tu clica, tu não acha Ó Vira a dica A cabeça de pato, ó Aqui tem um pato ali, ó Ensanguentado, ó Na real Na real, todos estão ensanguentados, né E eu acho que com isso aqui A gente completou tudo, né Eita, salta sangue do patinho Tá, não sai mais Então vamos... Olha esse palhaço bizarro Olha esse palhaço bizarro Ele faz uma dancinha, ó Ele faz uma dancinha, ó Tá ali a vela Essa é a vela Ó Catei a vela É isso aí que tem que fazer Cada vez ele vai fazer uma dancinha mais rápida E mais complexa Agora tem que colocar a vela No bichinho da direita, ó É Agora Aí, ó Já deixei clicado Aí já soltei o clique Agora os dois foguinhos Tem que acender as duas velas Primeiro no da direita Depois no da esquerda Quer ver? Ó, já, já Aí Aí, acendemos as duas velas Show Olha que doideira Aí ele Começa a fazer malabares com caveiras Tudo sangrento De novo É muito doido Isso aqui O pessoal que fez esse jogo Devia estar numa viagem Muito insana Tá Agora tá num monte de espeto E os espetos vão aumentando E um caiu no espeto aqui Que nem naquela primeira visão dele Tá Pegou a bola Mas caiu, né Você atirou pro limbo Lá dos espetos Aí, ó Recuperou a bola Show Agora vamos pro segundo brinquedo Ó, lá vem o bicho mal Dos sonhos dele, ó Atrapalhando Dorme Dorme Tchau, tchau Vamos lá Segunda parte do sonho Agora o coelhinho E vocês notaram E vocês notaram No primeiro Que apareceu Aquele Esse bicho aí, ó Ele apareceu E fez o gurizinho Pegar a bola dele Só que agora Ele apareceu Sozinho Olha aí O gurizinho Se assustou Quase caiu Mas o coelhinho Foi E lá vem o bichão De novo Olha que doido E sempre sorrindo Faceiro Ah, agora é o mundo esférico Aqui Esse mundo é Não tem um mais doido Que o outro É tudo doido Olha, ali tá o coelhinho dele Tudo florido De ensolarado Ó, vamos pegar o coelhinho Mas vem um outro coelho Bem esquisito ali Sem olhos Vamos atrás do coelho Então Vem aqui, coelhinho Ó, ele tocou o sino Aí, show Só que aqui Se a gente tocar o sino Essa portinha abre E vai sair um bicho Um coelho Gigante Bizarro E vai comer a gente A gente não pode fazer isso A gente tem que chamar Esses coelhinhos aqui, ó E eles vão ser O nosso obstáculo Eles que vão alimentar O coelhão Pra gente poder fugir O coelhão que sai Daquele buraquinho ali Vocês vão ver Aí O estúdio que criou Esse jogo A Manita Design Eles criaram Um outro jogo Chamado Chuchel Que o meu guri De 5 anos Joga esse joguinho Chuchel É muito doido também Mas é no mesmo estilo Assim É um jogo bem doidão Cheio de De joguinhos Assim E desafios Bem complexo Mas o meu gurizinho De 5 anos Já pegou o jeito E conseguiu Virar o joguinho Assim Ou platinar Como se diz na gíria Hoje em dia Conseguiu platinar O joguinho Ele conhece De cor salteado Todas fazem O Chuchel É um joguinho Muito bonitinho também Uma outra hora A gente faz aí Vamos lá Vamos lá Já ficou um coelhão Ali Outro coelhão Aqui Aí Para por aí Mesmo Coelho Vocês viram A cenoura E os bichão Ficam muito gordos Não conseguem Nem caminhar mais E essa é a parada Viram que o sininho Ficou amarelo Quando o sino Fica amarelo Quer dizer Que está tudo ok Para tu continuar E daqui para adiante Tu não mexe mais Olha o coelhão Aí Que comeu Aquele coelhinho Que pegou Nosso bichinho Olha aí Corre Forrest Aí os coelhos Ficam de lanche Para ele Senão a gente Vira o lanche E comeu O mundo esférico O que a gente faz Dá a volta E olha o solzinho Olha o solzinho Como vai ficando Macabro Com o sorriso Maléfico E não vai dar tempo Não vai dar tempo Deu tempo sim Foi justo hein Outro mundo esférico Esse jogo É muito Muito doido Mas tem os gráficos Bonitos Os efeitos São bacana Musiquinha Também Tudo bem Combinado Bem casado Tinha um monte De coelho Cadê eles agora Ó o sininho Tá vermelho Ó ali Tem o buraquinho Da toca Olha aqui Todos os coelhos Estraçalhados Aqueles que a gente Recente Há visto E uma guilhotina E um botão De acionar A guilhotina E um coelho E um coelho Tentando pegar Um cenourão Tá Tá Já saquei Aqui ó E a cenourinha Vai cantando Ó Ó O coelho parou ali ó Ele para ali na guilhotina Bem esperto Bem esperto né E a gente Não é nada Queridão né Olha aí Aí Agora temos Dois coelhos Vamos pegar De novo a cenoura Tem mais uma Aqui A cenourinha Eles conseguem comer Então óbvio Que eles vêm né Qual que vai ficar ali Agora o vermelhinho Isso aí Deu E puxou De novo Ó O outro já desistiu E foi lá tentar Tirar aquela cenourona Lá Aí Deu Agora temos Três coelhos Doido demais Vamos lá Vamos ajudar A tirar a cenourona Puxa 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 Foi Foi pra onde Essa cenoura Ali Não dá pra arrancar Os bichinhos daqui Esse aqui Tá menos Tá Ele saiu dali Cadê a mãozinha Ele foi pegar a cenoura É um guloso Olha aqui Ó Ó Ó Ó Meu Deus do céu Ficou um monstro Ó O sininho ficou amarelo Deu tudo certo Então Bizarro Mas deu tudo certo Vai lá Toca o sininho É divertido Esse jogo Ó Lá vem o coelhão De novo Só que agora Ele tem bastante comida Né Tem comida Pra dedéu E o engraçado É que é coelho Comendo coelho Né Eles são meio Canibais E lá vem o coelhão Ele tá chegando perto Mas deu tempo Ô Foi perto Essa hein Agora o mundo Dos coraçõezinhos Esse aqui Também é doido Ó Tu tem que deixar Todos os corações Felizes É simples assim Ó E aí tu tem que habilitar Todas as guilhotinas Aqui Ó Tem um disco Ali ó Tem que botar O disco No toca disco Ó Ficam todos felizes Ó Dançando Esse gordão A gente põe na cesta Aqui ó Ó Ó Já mudou O solzinho Ficou mais vermelho Tu viu Deu uma piscada Ó Todos felizes Ali desse lado Agora aqui tem cinco Eles querem ficar felizes Então tu tem que Dar brinquedos E colocar eles Nos brinquedos Aí Só que tu precisa Puxar aquela guilhotina Depois eu vou mostrar Como é que faz Ó O sininho ainda tá vermelho E esses aqui Estão todos tristes Ó Olha que pecado Aí tu põe no palquinho Eles vão virar cantor Agora vão virar artista Esse aí virou cantor E o próximo? Quem será o próximo ídolo? Ele faz malabarismo Com a cabeça Tudo bem né E esse aqui? Aí ó Toca violão de smile Smile guitar E esse aqui? O que que vai ser? Ah Um malabarista Só que esse faz com as bolinhas Não faz com a cabeça E o último ali Pra ficar feliz O que que vai ser? Olha aí Esse é fortão hein Então o que que a gente Vai dar pra ele? Já que ele tem Tem força Vão dar uma barra Pra ele fazer exercício Aí ó Então só faltou Uma guilhotina Ó O sininho ainda tá vermelho Tá triste Vão deixar o sininho feliz também Aqui a gente pode Explodir a cabeça Desses bichinhos Ó Ó Vamos clicar naquele ali ó Olha aí Deixa a bola Pum Estourou Aí ele vai ficar tão triste Tão brabo E ó E os outros riem dele Eu não sei se precisa fazer isso com todos Ó Eu sei que com esse aqui Tem que balançar ele aqui ó Eu acho que tem que fazer com todos Ó Ó Saltando na piscina Saltando Furou a piscina Perdeu toda a água E todos rindo Esse aqui tem que dar uma girada ó Aí Quebrei Quebrei o balanço dele Olha ali Esse foi forte Aí a gente pega essa cordinha E põe ali ó E pega esse que não tá fazendo nada Pendura lá Era isso ó Todas as guilhotinas ativadas pra cima Ó Vamos ver se o sininho tá ok Ah Agora o sininho tá ok ó Então vamos lá Opa Esqueci que tem que deixar Olha ali Tá cheio de corvo Aquele do fortão Bora E lá vem o coelhão de novo ó Ele tá esbranquiçado Tá ficando velho Olha ali Ele chega perto dos bichinhos Os bichinhos já se assustam Cortou o bichão no meio Viu Chega perto dos coraçãozinhos Ele se assusta E se explodem ó Olha ali ó Vai acabar com o do sorvetão Partiu a cabeça dele no meio Deus livre Isso é aquela mãozinha Que tem na boca ó Olha ali Muito bizarro E a gente correndo No meio desse sangue Fugindo dessa mão E a última guilhotina Cortou a mãozinha A mãozinha podia rastejar Com os dedos né Mas ainda assim Acho que ela tá longe Pra nos pegar Vamos lá Ué Voltamos pro mesmo mapa Voltamos por quê? Tudo destruído Os corvos Comendo ali Os restos dos coelhos E o solzinho lá Com a cara de feliz Um feliz maléfico Uia Um smile Isso aqui se fosse um jogo E fosse um item de customização Seria um smile head Ou smile helmet Algo do tipo Agora ele virou um menino smile E foi parar no mundo dos smiles Esse mundo é doido Ele quer tirar o capacete Agora esse negócio Não consegue Então deixa quieto Só segue Vamos correndo pelo mundo Circular Olha ali Parecendo umas mãos Uma faca Tá Estamos armados Agora ninguém pode Com a gente Será que a gente tem que Passar a faca Nesse bichinho aqui Não Tá aí Ah Tem três carinhas E estão com a mãozinha vazia Será que eu tenho que Dar a faca pra eles Aí Era isso Então tem que achar Mais dois itens Tem mais dois de mão vazia Olha um garfo Mostrou Mostrou que o garfo É pra espetar Viu Então vamos entregar O garfo pra outro Lá Um saleiro Aí Me dá esse saleiro Ó É pra jogar O sal Em cima Então vamos lá Jogar o sal Em cima Do que Caramba Tá Eu acho que não Ficou muito feliz Não hein Não deu muito certo Eu acho Então vamos trocar A ordem das coisas Aqui Colocar o garfo Pra esse aqui A faca pra esse E o saleiro Pra esse Vamos ver agora Ah Agora parece que deu certo Ninguém ficou triste Aí Temperou o bolo Agora vamos comer Então né Come Olha aí Comeu com Tudo de uma vez Vamos de novo O que vai acontecer agora Ah Entendi Eita E o garfo Ah Que legal Esses três se mataram E viraram anjinhos Tocando violino No céu Até o céu Ficou mais claro Vamos pegar esse prato aqui Vamos ver pra que Que ele serve Pode ser um barquinho E aí Vamos subir no barco Não alcança Aí a parada aqui É a seguinte Aí ó E os anjinhos As asas dele Saem pelos olhos Bem legal Aí Sucesso Sensacional Vamos seguir a viagem Tchau Anjinhos Valeu Muito obrigado Opa Outro eu Ó É naquele momento Que a gente começa Tentando tirar o capacete Ó E não vai Ó Assustamos outro Corre Pega ele Proibido Smiles Só que a fase É toda cheia de smile Tá dizendo que é proibido E um sem cabeça ali Um igual que eu E vários Será que isso aqui é um loop? Esse jogo Deixa a gente Meio tonto Ficar vendo Essas paradas Girando Tá Bom Se a gente Tentar passar Ele vai arrancar Nossa cabeça Mas não tem Outra alternativa Olha Olha Que parada Doida Agora a gente Vira uma cabeça A gente Só rola Pela fase E viramos Uma bola De futebol Agora Olha Que legal Essa parte Aqui Ó E ele vai correr Pro chute Tá correndo 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 Correu Cada vez mais rápido E bum Olha lá Arrachamos o smile Do Do gol E todo mundo Vibrando Ó Tocando cornetinha Ó Essa distância Já é ideal Tá Já é suficiente E o juiz Lá Ó Brabão Tum Isso aí E agora É o último chute Pra ganhar o jogo Vamos lá Vamos lá Já estamos quase Quebrando o goleiro Aí Sensacional Olha aí A comemoração Sai a mão Pelos olhinhos Conseguimos Abrimos passagem Aqui ó Derrotando o goleiro A gente abre passagem Esse mundo giratório Doido É só ficar olhando Pro smile Não adianta Tu olha pro smile Ele gira Tu olha pro mundo Ele gira Olha aí Encontramos um corpo Eita E já encontramos Outro desses Que arranca a cabeça Ó Não é? Tá sem força? Ô caramba Quebrou E fomos no outro Ali O outro Me dá essa língua Aqui ó Seu charopão Não vem apontar A língua pra mim Não Ficou com a língua Língua grudada Na cabeça Me dá esse olho Aqui ó Seu bobalhão Ele curtiu Os olhos saltados Tá se divertindo Com os olhos pendurados Vamos puxando Tá ficando cada vez mais claro E quando fica claro É sinal de que tá ficando bom Opa Arranquei os olhos dele Agora ele tem que mascar chiclete Da onde saiu esse chiclete Eu não faço ideia Tá? Olha aí Cada vez maior esse chicletão Pum Ah ficou tristinho Faz maldade E depois fica tristinho Vamos lá fazer um carinho nele Pra amenizar tudo Aí Tadinho Deu Dormiu Agora deixa eu passar Já que tu dormiu Corre isso Não dá nem Ó Arrancou o capacete Liberou a gente Show de bola O coelhinho Ah tá Mas não podia ser fácil Né? Vamos pegar Antes que a mãozinha pegue Ô caramba Mais uma mão Pega o coelho Antes que essas mãos venham Aí Cinco mãos Oxe Bicho Ah você quer o sequeninho É bem aqui Vem Vem Vai comer a gente Agora é isso? Tá levando a gente Pro subsolo Nesses momentos Pessoal Isso aqui é animação Não tem o que a gente faça Desaparece o cursor E a gente tem que esperar É agora Apareceram dois Brigando pelo coelho E por ele Caiu E olha lá Aquela cara vermelha Dos sonhos dele Olha aí Cheio de bicho morto Principalmente os coelhinhos Aí aqui A gente tem uma série De puzzles Pra resolver Um pra cada cabeça A gente vai derrotar As cabeças Pelo seu coração Olha que bonito Me dá Me dá Me dá Me dá Quero esses fósforos Sai daqui Tá muito escuro Aqui Vamos acender a luz Oi ali Vamos espetar Olha aí Vamos fazer um churrasquinho Então desses bichinhos Que bichinho que é Eu não sei Vamos fazer um espetinho Aqui Um kebab Aí Um kebab De bonequinho Vem aqui Tá ficando pesado O coelhinho Já não tá aguentando Caiu no fogo Bicho Ficou só o esqueletinho Me dá O teu coração Aqui Me dá Isso aqui Me dá Eu vou roubar Seu coração Olha Clica 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 E vamos Explodir o coração Dele De emoção Ó E o Smile Lá atrás Ficou felizão E um Se foi Ó Morreu E caiu Pra cima Por isso que Dependendo do caso Faz sentido Tu falar Subiu pra cima E desceu pra baixo Né Nesse caso aqui Faz bastante sentido Subiu pra cima Vamos lá Vamos lá No próximo Este aqui É bem doido Olha aqui Vamos morrer o coelho Aí vem um bonequinho Smile Ali ó Olha o que ele fez Com o coelhinho Fez purê de coelho Agora a gente Vai se vingar Vem aqui Bobalhão Vai lá coelhão Entra na máquina Toma o lugar dele Se vinga Por nós Agora Ó Tua vez coelhão É a vingança A vingança Nunca é plena Mata a alma Envenena Aí agora Quem é o bonzão Olha aí ó Virou um Trapo ó Viu ó Quer ser mal Quer ser mal Se deu mal E aquele esmaio Vermelho Sempre nos olhando Ó Tá agora Ele tá olhando A cena do crime Será que é ele Parece que é Aquele esmaio Que toca um raio De luz Ali nele Mata Tá sobrou Só o último Que tá segurando Nosso coelhinho Então vamos lá Resgatar o coelhinho Sem dói nem piedade Porque se eles Precisam acabar Com a gente Eles fazem isso Sem dói nem piedade Tá Tem que puxar devagar Isso aqui É isso Aham Se puxar rápido Ele estoura Olha ele virou um ovo Ele tem que Olha que doideira Quando que tu vai pensar Isso aqui Vai tentando puxar ele E aí Faz isso Olha aí De todos os bichinhos Do jogo Ó Vamos rasgar Todo ele Olha aí Virou só um cérebro Gigante Vamos acelerar Vamos acelerar Vamos acelerar Aí E é o último Bichão Que tá lá em cima Estourou É uns bicho Doido É um Smile Que tem um Corpo tipo de cobra Que conecta ali Naquele outro Muito doido Mas resgatamos O coelhinho Aí Sensacional Opa Quem é que segurou Ah é o bichão Aquele dos sonhos Ó Veio de novo Solta esse coelho Garoto Não tem mais coisa Pra ti Dorme Vamos lá Terceiro sonho Barra Pesadelo Psicodélico Eita Dormindo numa Casinha de campo Vamos acordar então Vamos ver o que Que esse sonho Traz pra nós O cachorrinho Vamos atrás O cachorrinho Igual que a gente Foi atrás da bola E do coelho Aqui por enquanto Não tem interação Nenhuma Uns catavento Quebrado Ali umas Varetas Varetas No chão Ó Tem um catavento Inteiro Aqui Opa Surgiram Umas varetas Ali Eita Quem pegou O cachorrinho Não judia Do meu bichinho Caramba Ó Não consegue Pegar A gente Gira o catavento O céu Gira Vamos parar Em cima Desse negócio Que abriu Aqui Olha aí Ó Tem um bicho Do mal Aí Vamos Solta Meu bichinho Solta Meu dog O caramba Tem um esqueleto Ali Um sorriso Esquelético Com olhos Dentro E ele Tá tentando Me pegar Cada vez Que eu dou Raio Ali Um monte Deles Sai fora Vamos lá Só que Vocês viram Essa estrutura De madeira Tá aumentando Aqui ó Não 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 Vai pra lá Eita Carão Feio Ele tava com o dente Podre É isso Que viagem A gente Prendeu ele Pelo dente Aí Libertamos O cachorrinho E agora Vamos correr E brincar Feliz Pega Pega Vai Pega Mas volta Né Não voltou O que que aconteceu Agora Olha lá O O Sorrisão Do sonho Feliz Que o gurizinho Perdeu o cachorro Ó o bichão Ali desapareceu Vem Vem Cachorrinho Não Foge Ó O scroll Parou Opa Que que é isso Dá pra interagir Não O cachorro latiu Pra cá Ó Tá aí Dá pra fazer Nada Vem cachorrinho Então Vamos tentar Seguir Né Opa Teleportou De um lado Pro outro Como assim Opa Que isso Uma Bobrona Olha aí Não dá pra puxar Pra cima E pro lado Ali E pronto Ali As vassouras Ah Tamo rachando Pelo olho Ó Usando as Vassouras Olha aqui Uma nuvem Cheia de galhos Tem aqui Uma setinha Dizendo Um pra frente Dois pra trás Três pra trás Então Vamos Um pra frente Ah Olha só Ele mexe a perninha Se a gente Movimentar Na direção Da setinha Ó E na ordem Ó Um Do Opa Dois Três Entortou O negócio Lê Um Dois Mas vai levar Uma vida Fazendo assim Meu Deus Do céu Ah tá Vai automático Né Senão a gente Ia levar Uma eternidade Fazendo isso Mas é cansativo Né Aí E olha lá Tem outros Aí perdeu o controle Agora Ficou bem doido Os outros São esferas Bem redondinhas Esse aqui É meio disforme Ó Apareceu O senhor Smile Do mal Lá Aí Aí Corrida Bem doida E a gente Tá perdendo Né Perdemos Mesmo Desmontou E todo mundo Já tinha passado A gente Né Então bora Seguir o cachorro Que ele tá latindo Lá pra frente Chegamos Num juncal Esses negocinhos Aqueles dos desenhos animados Que eles quebram E Isso aqui É tipo um canudinho Que tu segura Pra respirar Embaixo d'água Lembra No desenho Que eles fazem isso Pra se esconder Dos inimigos Ou pra fugir De abelha Tem uma plataforma Aqui Dá pra fazer Alguma coisa Dá pra subir Alguma coisa Não Então vamos descer Opa Quase Tem uns espíritos Aqui Vamos ver Se a gente Enxerga melhor Lá de cima Olha lá Tão com o cachorrinho Dele batendo Vem aqui Vou acabar com vocês Seus doidos Não mexe com meu cachorro Meu nome agora é John Wick Dos sonhos Agora tá disfarçado Antes a gente Tentou passar Um deles Perseguiu a gente Agora a gente consegue Só que tá ficando Mais escuro Tá ficando escurão Olha aí O ritual É ele Vou fazer o que Com ele Olha aí Estão atacando ele Só que é uma outra Versão dele Então Aparentemente Tem vários de nós Olha ali Colocar a gente Num buraco Cheio de luz E deixar o resto Pra gente comer Não, não quero Obrigado Tchau Já que eles fugiram Vamos seguir o caminho Cadê o cachorrinho Eu achei que era um ritual Parece um chifre Parece um chifre Que nem daqueles bichos Vamos lá Vem cachorrinho O cachorrinho Também não colabora Em vez de correr Porque ele simplesmente Não vem Várias pedras empilhadas Já tá dando dica Pedra empilhada Olha o chifreio O cara vai ficando feliz Quando põe pedras em cima É como se desse energia Pra ele Olha ali Parece o O gato do Alice em País Nas Maravilhas Eita Ficou sangrento Tudo fica sangrento Olha aí Que doideira Parece até Matrix Os negócios flutuando No ar Esse jogo Teve muita inspiração De muitos filmes Um é mais doido Que o outro Essas raízes vivas Parece que estivessem Respirando Tá aí Não dá pra mexer Não dá pra fazer nada Não Tá Começou tudo Descer Vamos correr O cachorro se assustou Corre O cachorrinho Ficou com medo Fugiu Vamos lá pegar ele Então Dá só pra ouvir O latidinho dele No meio dessa música Tensa Cadê o doguinho Hein cachorrinho Tá longe Aí parou Parou nada Olha O cachorro foi parado Do outro lado Ele tá no mundo invertido Agora já vi a influência Do Stranger Things O mundo invertido Vamos lá Vamos ver se a gente Consegue descobrir Como tirar ele Do mundo invertido Ou entrar pra lá Pra pegar ele Ele mudou o chão Pode ter umas mãozinhas aqui Ah é uma água Ah peguei Te peguei Mané Olha aí Tá tremendo o chão Olha aí Tipo um ente É o Siren Head Quase Quase um Siren Head Da vida Deixa eu ver sua cara Mostre-me quem tu és Olha aí E olha o que que é É um monte de De nós É um monte do próprio bonequinho Todos iguais Como se estivessem mortos E eu não entendi Por que que tem Uma pedra Com mão Nadando naquele pântano Mas enfim Aí alimentamos ele E ele ficou feliz Ficou feliz Porque a gente Deu uma pedra Com mão Que nada Num pântano Bizarro Ah aqueles bonequinhos Que a gente derrubou Então os nossos Eus Nos salvaram Aí passamos Essa parte Corre bonequinho Por que que tu anda Numa boa Eu já estaria Correndo mais Que o The Flash Aqui Olha aí Uns foguinhos Isso aí existe De verdade Nos pântanos Se chama Fogo Fato Pesquisa aí É difícil de achar Mas existe São bolinhas de gás Que saem do pântano E Incandescem De noite E tem um círculo Aí Que que é isso Outro ritual Ah uma pedra Smile Que que dá pra fazer Aqui Clica nela Tá Claro A coisa mais óbvia É tu subir Numa pedra Que aparece Na tua frente Uia Pedra nos levou Pro mundo invertido E arrancou Nossa cabeça Pelo visto né Olha um peixe Eu quero um peixe Quero outro peixe Quero outro peixe Que que é isso Outro peixão gigante Olha aí Que doideira Ah ele tá com a nossa cabeça Dá aqui a nossa cabeça Então vou te encher A barriga Pra tu me dar a cabeça Aí ó Come um dos teus Olha o de cima Lá ele vai ficando Com a barriga cheia Ó O de cima É o que tá no nosso mundo E ele tá ficando Com a barriga cheia É só um esqueleto Com barriga E aí o de baixo Essa sombra A gente alimenta E a barriga lá de cima Vai ficando Cada vez maior Ó Vamos estourar A barriga dele De tanto comer Bobaião Fica roubando Aí nossa cabeça É Deu indigestão Agora Com o justão Aí Libertou Nossa cabeça Tá E a pedra De novo Então O que que a gente vai fazer Agora com essa pedra É óbvio A coisa mais óbvia do mundo Vamos subir nela Faz todo sentido Eita Esse aqui é doido É um dispenser de óleos Já viram isso? Um dispenser de óleos Eu acho que eles dão Uns 5 óleos Se eu não me engano E a gente alimenta A pedra Com óleos Olha isso Isso aqui lembrou O pila bird Do Garden of Bamba Vamos arrancar Esse braço Daqui Ó Bobaião Olha aí O que que sai De dentro dele Quando a gente alimenta Com óleos A gente Deu Temos nossa cabeça De volta Mais uma vez Pela segunda vez A gente subiu na pedra E perdeu a cabeça E agora ele vai de novo Né A terceira vez Eu disse Faz muito sentido Isso aqui é tipo Um gerador Ó Tá dando raios ali A gente tem que ficar Girando cada vez Mais rápido Isso aqui ó Uou 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 Tá uma luzinha Saiu do mundo invertido Beleza Vamos explorar aqui Opa Olha aí Parece um corpo Tem olhos Uma boca Tem duas mãozinhas E a gente Tá ali A gente veio parar Dentro de um bicho Pizarro Agora E a gente Tá tentando Sair pela boca Dele Que tá toda Presa Com madeiras Vou arrancar Isso aqui Tudo E viram Que a cabeça Era aquele Smile do mal Dos sonhos Né Tá E aí Agora a gente Transformou Uma pedra Numa pedra Com olhos E boca De verdade Ah Dessa vez Não afundou Menos mal Que isso É um poste É um troço Tentou nos agarrar E outro Foge Que loucura É tipo Uns polvos Com cabeça De luz Não faz Menor Sentido É um cachorrinho Só que Tá invertido Aqui nele Tá branco Devia Tá preto Aí Conseguimos Resgatar Não né Porque vem De novo Aquele Smile vermelho Dos sonhos Lá do capeta E jogou O bicho Pro mundo Invertido E ele Saltou E caiu Pra baixo E a gente Também Caiu Pra baixo Agora Vocês já Entendendo Eu digo Que caiu Pra baixo Porque tem Lugares Que a gente Cai pra cima Né Aí Que doideira Um monte De bicho Costurado E um monte De nós Ó Tem uns Que parece Que tá Num casulo Olha aí Parece Um troço Doido Muito Doido Imagina Os caras Desenhando Isso aqui Que loucura Os caras Vão pensar Não Vão fazer Uma cabeça De smile Cheia De tentáculo Com os olhos Steampunk Ou cyberpunk Como quiser E daí Vamos Colocar Umas línguas Neles Vamos fazer Um troço Bem doido Eu não consigo Nem tirar A ideia De onde Fazer Isso Ó E segue Caindo Ó Tem uns Amarrado Também Tem uns Com duas Cabeças Parece Até dentro De um Corpo Humano Isso aí Aparece Um sangue E suas Células Ali Só que Claro A gente Não tem Pontas Né Um monte De cabeça Quebrada Agora Cada um Com Um desenho De uma Cara Diferente Tá E solta Raio Sai Sai De perto De mim Mano Me deixa Em paz Eu só Quero Meu cachorrinho De volta Isso aí Se explodam Aí Livres De novo Só que Agora Eu acho Que a gente Cai Né Voltamos Para aquele Negócio Parece Uma corrente Sanguínea Olha Mais uns Bicho Doido Tá Chegamos Em nós Mesmos Que bizarro Uns três Itens Ó A bola O coelhinho O cachorro Tá E agora Agora Isso aqui É um troço Muito doido Ó Cuida Para não Ficar Tonto E é o Smile Vermelho Do mal Que está Ali Com todas Essas Coisas Deu A mãozinha Sumiu Olha Que doideira Cheio De flechas A lembrança De todo O jogo Tá E o Esmaião Gigante Ali Do mal Tá Só acompanhando A gente Descendo Aquela Nuvem Tá Descemos Numa Nuvem E Dormindo Parece Que tá Dormindo Eu acho Que o Bichão Botou a Gente Pra Dormir Aí Sucesso E cadê O Cachorrinho Tá Ali O Coelho Na Beirada Cama Tá Bola E o Cachorrinho Amanheceu Tá De Manhã Olha Só Tá Claro Lá O Cachorrinho Coelho A Bola Aí Era Tudo Um Grande Pesadelo Psicotélico Macabro Do Guri Ou Não Ó O Bicho Vermelho Esmaiou Vermelho De novo Ali Ué Tem o Gurizinho Preso Dentro De Alguma Coisa Como se Ele Tivesse Tentando Sair Da Tela Ó Tá 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 Sorrindo Ok Eita De novo Apareceu Aquele Bicho Happy Game Happy End Então Pessoal Esse Foi O Happy Game Vocês Viram Que O Jogo É Bizarro É Doido Demais Mas É Muito Legal É Desafiador Se Tu Assistiu O Vídeo Vai Tentar Jogar Tenho Certeza Que Vai Se Embananar Em Uma Parte Outra Porque O Jogo Dá Um Nó Na Cabeça Então Se Tu Curtiu Dá O Like Se Inscreve No Canal Clica No Sininho Se Escreve Nos Comentários Se Quer Novos Jogos Se Tem Dica Bota Qualquer Coisa Que Se Dê Uma Ideia A A Gente